Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé Expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, da azar Da fumaceira no breu Da playboyzada, pisou palhas Queimam de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco presos na favela Virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Seu sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada O jet nunca te dá danada Do que pra Riviera é quase nada Me acende a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Ficando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora Eu conquisto Na sacada Champinave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora Eu conquisto Tchau Não, 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 não.